Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever, não paga nada e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos a continuar fazendo vídeo. Cadê o Kiki? Já saiu. Ah, o Kiki sumiu, o Kiki sumiu, normal. E galera, não esquece aí também do like. Bom, hoje temos aqui um Missa Versa, que carro é esse? Uma missão diferente. De onde é que saiu esse carro, galera? Esse carro aqui ó, é do nosso parceiro Davi, da UTI dos Estofados. Então ó, o Davi, quantos interiores já fez pra gente? Pro Kiko fez o interior do Monzão, que ficou top, né? E agora o Davi tá precisando de um talento no carro dele. Então ó, é o mínimo que a gente pode fazer pro Davi, pra retribuir aí, é dar um talento no carro dele, né? E o que que vamos fazer aqui? Ó, tem alguns detalhes na pintura, né? Eu vi aqui, né? Então ó, lateralzinha aqui galera, deu um beozinho aqui, queimou a pintura. É, aqui foi no primer ó. É, aqui foi no primer. Então, a gente vai ter que fazer uma pintura no carro. É, essa porta tem um amassadão aqui ó, isso parece um friso vinco. Logo a gente olhou já viu que era um vinco. É um vinco da Nama, não é, isso aqui é amassado. A gente teve que olhar o outro lado pra acreditar que não era um vinco, né? Então, isso aí tá amassado. Ó, o para-choque traseiro aqui também ó, tá muito arranhado. E aí, é. Aqui ó. Vem aí, fica feio. Então, o para-choque traseiro vai ter que ser pintado. Esse lado tá bom. Esse lado tá bom. Tá. Deixa eu ver se... Aqui ó, o para-choque dianteiro também. Ih, o para-choque dianteiro não tem pintura mais. Tá opaco, tá opaco. Totalmente opaco. Então ó, vamos fazer uma pintura. Uma geralzinha? Não, uma geralzinha não. Não, uma geralzinha não. Retox, é retox. É, retox. Retox gerais. E além da pintura que a gente vai fazer, depois vai ter serviço para o kiki aí, vai ter que mexer em suspensão. Vamos botar pneu no carro também. Ó, pneu novo. Pneu novo. Da onde? Pneu histórico. Só que tem um detalhe ó, você vai ter que ser ligeiro aí. É. O Davi tem que voltar para a gravata. Ih, tu tem que voltar para o Santa Maria. Tem até amanhã, né? Até amanhã. Vamos correr. Vai dar tempo, será? Vai, vai dar tempo. Nós temos ainda o frio para nos atrapalhar, né? Tá muito frio hoje. Ih, o Davi, cadê? O carro tá aqui, mas cadê o Davi? O Davi tá na outra missão, tá na missão TL. Tá lá na TL, cara. Ó, o Eric tá lá dando trato no Santana. Dá oi, Eric. Aí, ó lá, o Eric. Tão tudo dividido. É na correria total, né? É. Bueno, vamos começar então, Kiko? Vamos, vamos. Kiko já quer começar depilando o carro, Kiko? É, acho que fica mais fácil tirar. Vamos tirar, vamos tirar. Vamos abrir aqui. Tu gosta mais de trabalhar com carro novo, cara velho? Pois olha, tí. Eu ainda não trabalhei com carro novo. Primeira vez. É bem mais fácil. Ah, sim, porque ele tá alinhado, né? Ai, pra tirar aqui agora. Eu não consegui puxar. É só puxar com tudo, Kiko. Sem medo. Tem um para... Tá ali. Tá ali. É um pino. É um pino. Pô, que apareceu, hein, Kiko? Fazendo a lida, né? Ah, tá, ó. Torcheio de visita hoje, né? Ah. Bom, a gente vai começar aqui na pintura. A tua parte depois. Vai ter uma bandeja pra trocar. Tem suspensão pra mexer. Tem que botar lá em cima. E a suspensão eu vou deixar pra ti depois. A gente vai ter que pintar. Aí, tá tudo, ó. Vamos pintar o para-choque traseiro. A lateral e a porta aqui, ó. E o para-choque de antero. Não, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tem que ter uma massinha, né? Nem que seja um pouquinho. Um pouquinho, ó. Mas tem que ter. Já virou lasanha. Já virou. Mas já tinha, hein? Mas aqui já tinha uma massinha, então... É lasanha? É lasanha. Tem massa, né? Ainda não é, peraí, ó. Ainda não é. Ainda não. Vai virar lasanha agora? Tô tocar a massa ali, ó. Tchê, tá muito frio que a massa tá dura, ó. E aí, mestre. Olha aí. Inaugura, inaugura. Agora é lasanha. Inaugurou. Aqui, ó. A lasanha do Davi. A tesouro. Lasanha à lá, Davi. Pior, a massa tá pesada, né? Tá pesada, cara. Olha aí. Tá ruim nem passar. Aquecer, ó. O que é isso? Volta no micro-ondas. Começava onde, tu lembra? Mais, tá aqui assim, onde começou a ir mais ou menos. E mais pra lá, eu acho. E mais pra lá, bem no finzinho da porta. Talvez tem que trocar de lado aí pra passar o restinho. É que não adianta ter que espalhar o... É, mas é só um risco. Mas não adianta tu concentrado. Aqui também. Aí que ele começa a ganhar a ponta aí. Aqui ele não vai ter o final, mas ele começa a ganhar o início. Aqui é uma lasanha. Molho branco. Aí. Tá passada, massa. Agora é uma lasanha. Não, mas é uma camadinha fininha, só pra correção. Vai ficar bom. Vai, claro. Vai ficar bom. Vai ficar perfeito. Sobra um pouquinho. É só aqui, massa. É. É só aí. É só aí. É porque a gente tem um detalhe que assim, não adianta de rebarquer, né? E a porta é lisa a lata, né? Se nós rebatermos, nós vamos entortar toda a porta. E assim, a gente ia pensar em martelinho de ouro. Mas a porta já tinha repintura. Já tinha. Já tinha material. Então não é a casa martelinho de ouro também. É, não adianta. Vamos dar notícia pro Davi, ó. Tchau, Davi. Ô, Davi. Que é uma notícia pra ti, Davi? Teu carro agora virou lasanha. Tem massa. Tem massa. Acabou de virar lasanha. É um pouquinho, é uma mini lasanha. Agora é lasanha, tem massa. Passei em massa. Entrou pro clube agora. Agora é por lasanha. Não, mas acho que já tinha, né? Já tinha, já tinha. Então já era, né? Olha aqui. Davi foi. O que você jogava aqui, Davi? Virou lasanha, cara. É, pouquinha coisa. Não, depois vai ser só uma fina camada. Ah, depois fica. Mas a gente vai ter que corrigir aquilo, né? Mano, a frente já tá isolada aqui. Pronto pra começar a lixar. Isso aí. Esse para-choque vai dar um trabalhinho, né? Vai dar trabalho. Cara, aqui não tem mais pintura aqui, ó. É. Tudo fosco. E eu vou começar a taquear aqui agora a massa. Massa da lasanha. Passa da asanha. Passa da asanha. Então o Kiko já quebrou o brilho aí do para-choque dianteiro E o Kiko, cara, eu estou surpreendido aí, cara Quase, né? Na primeira passada de massa Eu acho que não precisa outra, hein? É, né? Só dá mais uma taqueada aí, ó E deu A gente chegou a aquecer o corpo, ó A porta é assim, né? Claro, claro Era só aquele risquinho, né, cara? É só mais uma taqueada Mas ainda bem que esse carro não tinha Muita coisa que eu quero corrigir, né? É, não é difícil É mais Eu já te falei isso uma vez Carro mais novo é mais fácil, cara É mais novo, é muito mais fácil Finalmente massas lixadas Ah, os caras são bons, né? Agora eu vou começar no primer Agora sim Agora é o primer Ah, quero só ver Então o Kiko está aí misturando o primer Para a gente botar na pistola e começar Tá frio? Tá frio? Nem o primer quer misturar, ó A... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Tinha uma portinha sumiu o risco E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto